Olá amigos, de volta vamos começar mais uma semana com informações. O programa Honda está começando. Eu quero começar atendendo moradores de Soretama que me reclamaram o seguinte. Oséias, as aulas aqui começaram, mas eles dizem também o seguinte, tem uma escola, produção, tudo bem com vocês? Tem uma escola, tem uma creche que está em situação que merece atenção do poder público, principalmente o poder fiscalizador. Eu tenho essas imagens aí, produção, vamos colocar no ar. Uma moradora foi buscar o seu filho, filmou isso aí que a gente já está mostrando, infiltração, rachadura. Ela disse o seguinte, eu estou com medo de continuar com meu filho estudando nesta creche, ou praticando esta creche. Mas isso aí não é perigoso? Não é por si só muito perigoso? E aí o município de Soretama que é necessário que faça obras, que realize obras, está nessa situação ainda com relação a escolas. Eu já falei disso algumas vezes atrás, não dessa escola. Essa creche é a Anísio Almeida, que atende a moradores, atende a pais, atende crianças lá em Soretama. É claro que eu recebo uma imagem dessa, atendendo aos pais, e aí eu me reportei à Prefeitura Municipal. A Prefeitura precisa dar resposta sobre por que não fez a reforma disso aí, que não é uma coisa tão grande? Quando os alunos, quando as crianças estavam de férias, era isso que deveria acontecer, é bem verdade, não é? Então não aconteceu, está aí a necessidade de fazer uma reforma urgente. Não é esperar que a coisa aconteça, não, viu? Pode voltar aqui para mim. Eu gosto sempre de fazer isso no ar. Eu estou com o meu e-mail aberto e foi criado um canal de comunicação entre a Prefeitura de Soretama e os jornalistas. Vários jornalistas, quando precisam de alguma coisa, vão lá e pedem para a Prefeitura, se posicione através desse canal. Eu estou aqui, com o nosso e-mail aberto, por onde a Prefeitura interage conosco. E aí eu mandei perguntar o seguinte, quando é que a Prefeitura vai fazer a reforma dessa escola para que as crianças não fiquem em situação de risco? Vamos ver? Até agora, nenhuma resposta da Prefeitura Municipal. Mostra de novo o vídeo lá, então. Então, senhores pais, que tem crianças que estudam nessa escola Anísio Almeida. A Prefeitura ainda, ainda não nos respondeu com relação a esta obra que é urgente e é muito importante. Eu quero conclamar o poder fiscalizador de Soretama, porque isso aí é competência do poder fiscalizador também, está cobrando da Prefeitura, estou falando da Câmara de Vereadores. Já que nós temos aí nove fiscalizadores, fiscalizem, cobrem do prefeito, porque isso não pode continuar. De jeito nenhum, eu concordo com esses pais, não pode continuar assim não. É assim que nós começamos, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Teve um morador aqui de Soretama que foi para, aliás, de Linhares, Linhares. Linhares, ele era morador de Linhares e está morando em São Paulo. Manda foto para a gente, nos acompanha. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto dele. O nome é Nivaldo e ele sempre está utilizando a nossa rede social para acompanhar o programa, mesmo que esteja tão longe. Nivaldo, um abraço. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto que você me mandou. Agora, gente, vai lá no nosso canal e aproveite para rever as nossas matérias, as nossas abordagens que são feitas aqui. Vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tá legal? Eu quero falar sobre o caso Rainer Budkovski. Eu tenho antes de chamar a matéria, a imagem do Rainer Budkovski. Se tiver, coloca aí. Rainer Budkovski, pai do garoto Cauã, foi preso na semana passada, logo depois da audiência que envolveu Jorge Alves e Juliana Salles no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Tá aí, ó, imagem do Rainer. Essa imagem é do Rainer saindo do presídio. Lembra que eu exortei aqui o poder judiciário a mostrar o lado humano da lei? Ele foi preso, teria desacatado, um juiz da vara da infância teria se sentido até ameaçado pelo Rainer e coisa e tal. Mas um pai, que eu considero assim, está ensandecido porque o filho dele foi queimado, estuprado e morto aqui na cidade de Linhares. Imagens do Rainer saindo do presídio aqui da cidade de Linhares mandado aqui pra nós do programa Ronda da Cidade. E olha que o desembargador Adalto Dias Tristão utilizou-se exatamente dessa argumentação. Não dá pra saber o que se passa na cabeça desse rapaz. Então não dá pra agir com ele a ferro e fogo e mandá-lo pra um presídio quando ele está acompanhando um processo, que é um processo milindroso que tenta provar o que aconteceu com o filho dele. E isso aconteceu. Eu tenho matéria falando a respeito da soltura de Rainer Budkovski. Põe no ar. A justiça concedeu no início da tarde desta sexta-feira um alvará de soltura ao empresário Rainer Budkovski, pai de Cauã, um dos irmãos mortos, no incêndio que aconteceu na cidade de Linhares em 21 de abril do ano passado. Uma informação confirmada pelo advogado Ciderson Vitorino no ato quando tudo foi concedido. Rainer havia sido preso após discutir com um juiz depois de uma audiência para apurar a morte do filho. Com o alvará, ele já deixou a penitenciária de Linhares. De acordo com Ciderson Vitorino, a liberdade foi concedida por volta das 12 horas após o desembargador da segunda turma criminal do Tribunal de Justiça do Estado, Adalto Dias Tristão, revogar o pedido de prisão preventiva determinado nesta última quinta-feira, dia 21. No ato da soltura, Rainer gravou um vídeo para as redes sociais agradecendo o apoio da população. Primeiramente quero estar agradecendo a Deus, quero estar agradecendo aos meus familiares, quero estar agradecendo a todas as pessoas que estiveram em oração e quero estar agradecendo também aos meus advogados, o Ciderson, a Larissa, o Otamino, que fizeram o mesmo trabalho e poder ter essa oportunidade de estar aqui de volta junto aos meus familiares, com a minha vida e a minha base, que após tudo o que aconteceu na minha vida, toda a minha perda, eu ter perdido o meu filho, eu poder ter me fortificado, me solidificado com o meu trabalho, com a minha família, hoje eu estar tendo esse retorno junto aos meus familiares, é o meu trabalho e tentar dar continuidade na minha vida. Reine e um grupo de pessoas estavam se manifestando na frente do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, onde acontecia uma audiência para apurar a morte do filho Cauã e do irmão dele, Joaquim, quando se envolveu em uma confusão com o juiz da vara de infância de Linhares, Carlos Madeira Abade, que deu a ele voz de prisão por desacato. Na audiência em que Reine foi preso, Geojeval Alves e Juliana Salles foram interrogados pela primeira vez. Mas preferiram ficar calados. Uma pessoa que não é aqui do Espírito Santo e também nos acompanha através do nosso canal no YouTube perguntou, e aí, depois disso, como é que ficou o caso do Geoje Alves e Juliana Salles? Então, resposta para quem está nos acompanhando. As audiências ainda estão acontecendo, o Poder Judiciário aqui da cidade de Linhares continua ouvindo essas partes. E agora a decisão deve sair em breve, para ir a julgamento ou não, o primeiro piso, inclusive, pode decidir já dando sentença para Geojeal Alves e Juliana Salles ou então decidir pelo júri popular. É isso que está acontecendo agora e nós aqui estamos acompanhando. Vamos até Colatina, porque em Colatina a polícia anda tendo trabalho com relação à ação do tráfico de drogas. Só que um dia da caça e outra do caçador, armas apreendidas, droga apreendida também em Colatina. Põe no ar. A equipe Força Tática da Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que no distrito de Baunilha, a cerca de 20 quilômetros de Colatina, um homem de 21 anos que comanda o tráfico de drogas na região estava portando armas e aterrorizando moradores do local. Após seco, o APM prendeu Matheus Pereira da Silva. Com ele em sua residência, a polícia encontrou droga, três armas de fogo, munições intactas e deflagradas e dois simulacros de arma de fogo. Durante o nosso patrulhamento tático pelo sul da cidade, recebemos uma denúncia que no bairro Baunilha, no convívio de Iquita, o indivíduo estava acomodando o tráfico com a meiação dos moradores e portando armas de fogo. Deslocamos o telólogo do carro e encontramos a residência onde visualizamos o indivíduo com um pote na mão. Quando ele visualizou a nossa presença, saiu correndo dentro de casa e jogou o pote fora. Resgatamos o pote, encontrou várias pedras de crack e localizamos dentro da residência três armas de fogo, dois simulacros, dois mil quinhentos e dez reais, várias pedras de crack, um pouco de farelo, mais munições, balapilava, que é de costume para assaltos e dois curtes. E, mais uma vez, a força tática aí protegendo o Colatino. Está aí o bom trabalho da polícia em Colatina. Também há exemplo do que acontece na nossa região. Gente, pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco eu vou falar sobre um duplo homicídio. Eu vou falar sobre um duplo homicídio registrado aqui na nossa região. Já estamos bem? Tranquilos? Ok, produção? Bem, você viu aí as últimas imagens lá do caso de Colatina que eu acabei registrando aqui no nosso programa. Eu vou falar sobre um duplo homicídio registrado aqui na cidade de Linhares já, já. Muitos moradores do bairro Nova Esperança mantendo contato conosco pedindo para a gente abordar esse caso. É claro que a gente abordaria, sem dúvida alguma. Porque duplo homicídio, uma coisa, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Quando acontece um duplo homicídio desse, duas pessoas jovens, tem foto aí dessas pessoas? Muitos jovens acabam morrendo numa brutalidade gigante, grande. Isso aconteceu no bairro Nova Esperança. Está aí, duas mulheres que acabaram sendo assassinadas nessa madrugada. O crime foi brutal. Uma delas, ela foi, o corpo tinha pelo menos 12 perfurações. Fala-se em tiros de pistola. Daqui a pouco, produção, eu quero trazer esse caso no programa Ronda. Eu volto já, já. Vou pedir desculpas à minha produção. Produção, eu vou precisar daquele vídeo que chegou para nós do bairro Interlagos, sem áudio, sem áudio, porque nós já encaminhamos essa demanda para a Prefeitura Municipal, que está analisando a situação e vai se manifestar aqui no programa. Muito obrigado ao setor de comunicação da Prefeitura Municipal, que sempre nos atende muito bem. Tem esse vídeo aí? Tem? Ah, depois. Ok. A produção não anda com essa velocidade, mas tudo bem. Gente, olha, nós recebemos uma demanda aí do bairro Interlagos, dando conta de que tem uma rua que precisa de atenção especial. É isso. Eu vou mostrar já, já. E aí, essa demanda já foi encaminhada para a Prefeitura Municipal. Vamos falar do caso, então, do duplo homicídio? Vamos lá. Poliana e Andréia. Duas mulheres, uma de 33 e outra de 28 anos, estavam em casa nesta madrugada quando foram mortas a tiros. Foi uma morte brutal. De acordo com as primeiras informações, a investigação começou, inclusive hoje, na 16ª Delegacia Regional, caso está sendo apurado, um homem teria chegado na casa de Poliana, discutido com ela. saiu da casa dela e retornou na companhia de outras pessoas. E aí teria acontecido essa brutalidade. As mortes foram confirmadas ainda no local. Andréia e Poliana deram entrada no Serviço Médico Legal de Colatina, não foi? Vamos trazer essa informação. Põe no ar. Uma violência que não dá trégua em Linhares. Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira no bairro Nova Esperança. Uma mulher identificada como Poliana Correia Santana, 33 anos, foi morta junto com uma amiga, após discutir, na noite de ontem, com um homem que, até agora, não foi identificado. Após a discussão, o mesmo teria saído em uma motocicleta. Horas depois, retornou em uma moto, juntamente com outros elementos, que estariam em um veículo Gol de cor cinza. relatos de moradores afirmam que os elementos chegaram, entraram na residência que fica na Rua das Flores e fizeram diversos disparos de arma de fogo, provavelmente uma pistola. Os disparos também atingiram Poliana e Andréia Mendes, de 28 anos. A polícia militar esteve no local e acionou a perícia da polícia civil e fez a guarnição dos corpos até a chegada da mesma. durante os procedimentos periciais, ficou constatado que no corpo de Poliana havia 12 perfurações provocadas pelos disparos e no corpo de Andréia, três perfurações. Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados ao Serviço Médico Legal de Colatina, que, após reconhecimento dos familiares, liberou os corpos para sepultamento. Policiais militares fizeram buscas pelo bairro Nova Esperança, mas, até o momento, ninguém foi preso. Quem souber de alguma informação que possa auxiliar a polícia nas investigações, pode ligar para os números 190 e 181 das Polícias Militar e Civil. São ligações gratuitas e não é necessário se identificar. Muito bem. Coloca a foto para mim, então, produção, do Nivaldo, que é de São Paulo e ele está nos acompanhando. está aí Nivaldo, corintiano, rapaz, Linharense da Gema, que está morando em São Paulo, ele tem parentes aqui no bairro Santa Cruz, o Jonathan, o Zé Luiz, a Nair, um beijo a todos vocês e o Nivaldo, que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Nivaldo, muito obrigado, viu, querido? E todos vocês que estão fora e que querem ser registrados aqui no programa, mande fotos, mande vídeos, principalmente o registro de vocês acompanhando o nosso programa que a gente vai mostrar. Produção, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco de volta eu vou mostrar o caso de uma rua lá do bairro Interlagos, que nós vamos atender os moradores, claro que sim, e ainda outras informações, eu quero abordar o caso da mãe de santo. Eu falei de uma mãe de santo aqui na semana passada que foi presa aqui na cidade, só que esse caso teve uma reviravolta, uma testemunha mentiu e acabou sendo presa. Eu vou contar esses detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Então vamos lá, o Ronda vai atender moradores, aquela do bairro Interlagos, eu tenho aí agora, produção, coloca a imagem para mim, é uma rua que fica no bairro Interlagos 1 e trata-se de um beco, um beco, onde dá para perceber que já foram feitas algumas intervenções, que fica próximo do asilo ali do bairro Interlagos, pertinho da Lagoa, ao fundo da Lagoa, dá para entender bem. Os moradores querem uma intervenção para que isso fique melhor. Segundo informações do morador que nos mandou essa demanda, quando chove o negócio fica bravo, fica feio, fica feio, aliás, muito feio. Bem, eu não vou adentrar tanto no detalhe do que precisa essa rua, é claro que tem que ser feitos reparos aí, mas a Prefeitura já se manifestou, disse que está analisando a situação desta rua e que amanhã vai se posicionar aqui no programa, tá bom, gente? Então amanhã nós vamos ter o posicionamento oficial da Prefeitura, nós mantivemos contato, ela está lá fazendo uma análise daquilo que é, toda a situação, e aí vai nos mandar aqui para a gente tomar ciência do que é fato. Tá bom, moradores? Mas estamos atentos. Deixa eu falar do caso de uma mãe de santo que acabou sendo presa aqui na cidade de Linhares na semana passada. Gente, nós falamos aqui de um possível golpe e eu vou repetir, nada a ver com a questão de fé de algumas pessoas. Tem várias pessoas que são e esse não é o detalhe do programa Ronda. Eu vou falar do crime que ela foi acusada, Mãe Andréia, teria sido acusada de uma extorsão. O detalhe seria prometer trabalhos para abrir caminhos para uma pessoa que se sentiu lesada e que teria gastado cerca de nove mil reais. Pois bem, só que os depoimentos foram se sucedendo, foram acontecendo e em um desses a própria delegada doutora Suzana percebeu através de esforços da defesa de Mãe Andréia que a pessoa que estava acusando na verdade estava mentindo. Havia uma mentira sendo contada de suposta extorsão. Caso descoberto e o nome dessa pessoa João Paulo acabou sendo preso. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Uma reviravolta nas investigações sobre uma mãe de santo que estaria dando golpes em Linhares. Uma das supostas vítimas, João Paulo Viana de Souza de 31 anos estava prestando depoimento no caso na manhã da última sexta-feira quando foi confrontado com fatos já descobertos sobre o suposto crime. João disse que sua mãe procurou Mãe Andréia como é conhecida na cidade para a realização de trabalhos de abertura de caminhos. Para isso teria cobrado de sua mãe uma quantia de nove mil reais. Em depoimento João disse que teve que recorrer a um empréstimo para pagar Mãe Andréia o que teria sido feito através de uma instituição financeira. Mas ao longo do depoimento investigadores descobriram que tudo não passava de informação falsa. João entrou em contradição diversas vezes e como havia o compromisso de falar a verdade e não fez isso foi dada a ele voz de prisão. O caso continua sendo investigado. Mãe Andréia continua presa porém de acordo com informações preliminares já foi requerido da justiça pedido de liberdade para ela devido ao falso testemunho prestado contra a denunciada tanto que o denunciante está preso por este fato. No ato da prisão de Mãe Andréia a delegada do caso deu essas declarações. Às vezes as pessoas não percebem que foram vítimas de um golpe porque a conduta de eventualmente condicionar a melhora espiritual ao pagamento de valor por si só já caracteriza um dolo de obter vantagem indevida e ainda se ela promete que esse mal vai agravar se o trabalho não for realizado a imputação de uma grave ameaça e portanto caracteriza o crime de extorsão. A prisão temporária tem o prazo inicial de 30 dias para as investigações serem concluídas. Com o termo das investigações pode haver entendimento pela necessidade de manutenção e conversão da prisão temporária em prisão preventiva e vai ser remetido ao Ministério Público para que realize o juiz de valor sobre oferecimento da denúncia. É, mas a defesa já pediu a liberdade dela porque se teve uma informação falsa um testemunho falso para alguém levar vantagem nessa situação já foi desse cidadão que foi preso chamado João Paulo. O pedido de soltura foi impetrado aqui mesmo no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei nós vamos continuar acompanhando esse caso. Ronda volta amanhã até amanhã tchau, tchau